A CIDADE NO BRASIL 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 E os elétrons do cloro, os sete que ele tem mais o do amigo dele, vai tudo para o catalisador. Naquela reação clara de substituição em anel aromático. Em anel aromático, há que haver um eletrópilo. Se não houver eletrópilo, não vai haver ataque. Por isso, a cisão tem que ser heterolítica. Enquanto que na reação de cima, como não tem essa condição de fazer cisão heterolítica, ela vai ser exatamente homolítica. A cisão homolítica, ou homólise, cria radical livre. Cada um sai com o seu elétron. Tinha sete, continua sete. Tinha sete, continua sete. Sendo um radical livre, ele não pode se arvorar o direito de atacar o anel. Ele vai atacar a quem? Ele vai atacar fazendo reação com o cloro. Numa nítida reação de alcano. O alcano sofre a anelogenação por radical livre através do ataque num dos hidrogênios do hidrocarboneto. Hidrocarboneto, no caso o metil, vai ficar com um eletro desemparegado. Porque esse cloro radical livre pegou o átomo de hidrogênio, formando o cloreto de hidrogênio. O segundo ataque será da própria alcoíla que recupera o seu elétron, pegando o elétron desse cloro e que vem a cloro junto. Então, qual é o resultado? O resultado é uma substituição, aonde a substituição será na cadeia lateral. É aqui que entra o cloro. não vai entrar no anel aromático. É uma substituição de radical livre na cadeia lateral. Então, o tolueno, quando tu tem metil no benzeno, o nome interessante é tolueno. O tolueno com cloro, na luz e calor, dá uma reação que a gente brinca com os alunos, que é o tal do CCC. Para não esquecer. No calor, na claridade, no calor e na claridade, é na cadeia lateral. Na cadeia lateral. É lá que será feita a substituição. Então, nós temos aqui um cloreto, que era antigamente tolueno, e agora ficou uma toluíla. Cloreto de toluíla. Quando o tolueno, que é o metilbenzeno, reage com o mesmo anogênio, mas nesta condição, aonde a cisão é heterolítica, o cloro negativo fica envolvido com o catalisador até se recuperar no final. E o eletrófilo ataca. Ah! Aí são as nossas aulas bem recentes. Ataca aonde? Aonde houver um posicionamento negativo. Já que ele sendo positivo, gosta de negativo. Ele é eletrófilo. Amigo de elétron. E quem vai dar as cartas? O grupo que já está no anel aromático. Ele é o radical que dirige a substituição. Será uma substituição na posição vizinha, o orto? Será uma substituição separada por um meta? Ou será uma substituição na posição para? A grande dica é que esse radical dirigente é saturado. Sem dupla, sem dativa. Então, é a dica de que ele é um orto para dirigente. Tu, de cabeça, tranquila, vai poder atacar em orto, vai poder atacar em orto, e vai atacar em para. Agora, por quê? Só porque ele é saturado? Não. Não. É porque a diferença de eletronegatividade no radical dirigente é favorável ao átomo que se liga ao carbono do anel. A eletronegatividade 2.1 para a eletronegatividade 2.5 é favorável ao C. Se é favorável ao C, o C concentra a carga negativa que faz essa nuvem bem distribuída se concentrar desuniformemente. Se aqui é menos, você vai considerar esse carbono mais, estes carbonos menos, este carbono mais, e este carbono menos. Por que? As posições negativas causadas pelo radical dirigente foram essas, será nestas posições que haverá o ataque eletrófilo. O ataque eletrófilo em 8 e em para. Então, o resultado será o CH3 que anteriormente, na reação anterior, na presença de energia, foi onde houve a substituição, o radical metil grudado ao anel aromático, que no processo anterior, em reação de cisão homolítica, fez a substituição na cadeia lateral, o CH3 não participa de substituição. Quem vai participar de substituição será na posição orto e, claro, tendo quantidade suficiente, entrará na segunda posição orto e na posição para, podendo, nas opções da resposta, ter apenas o orto tolueno ou, de preferência, o para tolueno. O para tolueno é o que vai proporcionalmente dar em maior quantidade, porque a posição para é possível e a posição para distancia o grupo metil do grupo crono. Quanto mais distanciados, fica mais estável. Posso, então, afirmar que a substituição foi no núcleo. Então, nós brincamos com os alunos. Tolueno com cloro na ausência de luz, se é na ausência de luz, é na presença de catalisador, que provocou a cisão heterolítica. Na presença de catalisador, na ausência de luz, neve, noite, núcleo, no calor, no calor, na claridade, põe na cadeia lateral. Na noite, na neve, a substituição é no núcleo. Naturalmente, aqueles três cloros que se penduraram aos catalisadores, lá no final, se recuperam. E nós teremos também a formação, nesse caso, de 3HCl. O composto será o orto para tricloro, tolueno. Ou, nas posições, considerando o radical inicial como sendo posição 1, posição 2, posição 4, e posição 6. posso então chamá-lo também de 2, 4, 6, e, o tricloro tonueno. Tonueno é o nome da fera, que foi o composto inicial do nosso processo. Quero agora, na próxima aula, encerrar esta parte óbvia para nós, que o anel aromático só pode ser atacado no primeiro ataque por um radical que seja eletrófilo, que goste de elétron. Como estamos agora saindo para um outro processo que não seja mais substituído, será o processo de adicionar, por exemplo, nós vamos fazer um comentário sobre os principais compostos que nós vamos trabalhar. Toti, ao seu dispor, Toti, 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 Toti,